Eu já gosto de vir aqui, porque com meu braço aqui, eu já venho uma ação de fora pra dentro. Eu, o que eu faço aqui é assim, obrigado. Fazer aqui não tem errado, esses movimentos não favorecem, eu tenho que vir aqui, deslimar e abrir. Eu já gosto de fazer isso, ó. Eu já venho batendo o padril. Então voltei, ó. Fiz a troca de pegada, a mão que eu fiz a troca de pegada, ela já vem fazendo a pegada aqui, ó. O tríspio dele, pegada de concha. Eu evito fazer a pegada de forma aqui, pra eu estar preservando o antebraço, enquanto o antebraço. Então eu venho com a pegada de concha, falo o desequilíbrio nele e subi. A mão já vem atrás da núclea. A última já sai da lapela, pego por dentro da minha manga. Lembrando, por dentro da minha manga eu posso pegar, não posso pegar por dentro da manga dele. Mão aberta, agora eu costuro, ó. Bate aqui.